No quadro Acorde de hoje nós vamos ver a união de um violão de cordas de aço com instrumentos de percussão que fez nascer o projeto Batuque de Aço. O trabalho musical pode ser conferido aqui em Passo Fundo pelo projeto Música na Praça. A jornalista Fanny Baruffi conversou com os músicos e conta pra gente essa história. Batuque de Aço Batuque de Aço é o nome do projeto musical que a gente vai conhecer um pouco mais no acorde de hoje. A ideia surgiu em 2013 e a formação conta com os músicos Jônatas Ferreira no violão e também o Dorico Ribeiro na percussão. Bem, pra gente conhecer um pouquinho mais desse trabalho eu vou conversar com os músicos que estão aqui ao meu lado, inicialmente com o Jônatas. Na verdade o Batuque de Aço surgiu a partir de um projeto solo teu, Jônatas. Perfeito, Fanny. Eu já tenho o meu projeto, um trabalho solo, um disco que eu lancei em setembro de 2013. Eu já tenho um trabalho todo em cima dessa linha do fingerstyle. E aí surgiu a oportunidade desse projeto do Música na Praça. E aí pra adaptar dentro da configuração desse projeto eu convidei o meu parceiro de samba, que é o Odorico, pra integrar junto com a percussão. Perfeito. E o Odorico tá aqui ao lado da gente também. Você que já trabalha aí com a música percussiva, me contava antes, desde pequeno. É, desde pequeno eu trabalho com samba, né? Minha família veio do samba, mas sempre toquei outros ritmos também, né? Toco reggae, toco jazz. A parceria já surgiu desde a sintonia no grupo de samba, né? Ainda que ele seja recente, né? Já é uma ideia aí bem fixa de formação. Sim. E o que mais me chamou a atenção, o que mais me motivou a fazer esse trabalho, que é um trabalho próprio, é um trabalho novo. É uma coisa única. Que é pra mostrar pra população de Passo Fundo que aqui se faz música boa também. A lógica desse nome assim é muito complexa, né? Porque o aço, a corda de aço é o instrumento que eu toco. E eu chamo a percussão, quando estamos de uma maneira informal, que quando a gente toca a percussão a gente faz um batuque, né? Então como eu já tenho uma intimidade com o Odorico, assim, meu parceiro de longa data, assim, ah, vamos fazer um batuque de aço. Ah, batuque de aço? Ah, ok, fechou. Ficou um nome carinhoso. Ficou, ficou um nome carinhoso pro batuque, né? Pra percussão e o aço pelo violão de corda de aço. Perfeito. Odorico, a gente vai querer saber então qual é a proposta aí musical do batuque de aço. Bom, a primeira proposta do batuque de aço é mostrar o trabalho, né, solo do Jonatas, né, que é esse trabalho que ele dançou o CD ano passado. Fez um show lindo no teatro, que eu participei com outros músicos também. Com o primeiro disco, Correnteza. Correnteza. E também, junto com a Associação de Músicos aqui, né, que criou o Música na Praça, é mostrar os talentos aqui. E eu, como eu participo da diretoria também da associação, eu chamo os músicos da cidade que participem. Esse movimento tem que crescer. Pra quem gosta de música e faz música boa, a música é uma profissão. Sem dúvida. E quem se dedica a ela, faz com gosto, com carinho, com amor, com vontade, se dá bem na vida, como qualquer outra profissão. E a gente vai dar o convite agora, então, pelo projeto Música na Praça. Eles vão se apresentar hoje, sexta-feira, a partir de que horas e onde? A partir das 18h30, na Praça do Teixeirinha. É só chegar lá, levar sua cadeirinha, seu chimarrão, que a música vai ter. Perfeito. Tá todo mundo convidado, então. Odorico, muito obrigada. Jorantas, muito obrigada. Sucesso com os vários projetos de vocês, certo? Obrigada mesmo. Bem, o acorde de hoje fica por aqui. A gente volta, então, na próxima semana com mais arte e cultura pra você que nos assiste. Até mais. Pelo projeto Música na Praça, nesse sábado, você também pode acompanhar a apresentação do Acústic Rock na Praça Ernesto Toqueto, bem no centro da cidade. Já no domingo, quem se apresenta é Dalvenir e Luciano, na Praça Capitão Jovino, que fica em frente à Igreja Santa Terezinha. Horário é sempre o mesmo, às seis e meia da tarde. E em caso de chuva, as apresentações são transferidas. Legenda Adriana Zanotto